Vamos à Mistórdia. Cala para o que tu queres, é a Mistórdia. A Mistórdia de Temáticas é uma oferta mel, a outra vida da TMN e Continente Adira ao Solinka no Continente com 50% de desconto em cartão. Hoje, em Mistórdia de Temáticas, a nova subrubrica Maletas de Portugal, em que os nossos ouvintes vêm apresentar-nos algumas moléstias de que sofrem e nós ficamos satisfeitos por não sofrermos da mesma coisa ou sofrermos apenas em menor grau. Boa disposição nas manhãs da comercial. Doutor David Miranda, bom dia. O senhor é doente, não é assim? É, portanto, é verdade, Pedro Ribeiro. Bom dia a todos aqui presentes e a quem nos acompanha, de facto, às vezes mesmo da radiofonia e outros temas que haja. Eu sou realmente um indivíduo que é doente. Bom, de que é que se queixa, exatamente? É da ansiedade. É da ansiedade. O grau iludíssimo de ansiedade causa grande transtorno. Muito incomodativo. A pessoa não consegue estar sossegada. Ui, estou um bocadinho nervoso até. Respira bem, David. Ui, isso é demais. Respira menos agora. Valeu-me, Deus. Ui, tumba, fiz um bocadinho de xixi. É normal. Vamos avançar. E tenho uma dificuldade muito grande em acompanhar o raciocínio, digamos, com a oralidade. Portanto, é a verbalização que não me falha, porque eu estou a pensar no que vou dizer e quando vou para verbalizar já estou a pensar em outra coisa. E depois verbalizo, é o verbalizas. Verbalizas, mas é o catano. Portanto, já tenho o raciocínio concentrado no que vem a seguir, derivado justamente da ansiedade. Sobretudo é cansativo. Eu chego ao fim do dia exausto. A pessoa não consegue, digamos, tanto, vá lá. Como é que eu é? Pronto, é chato. O senhor sempre foi ansioso. Não, no princípio eu tinha, era alucinações. Portanto, via coisas, não é? Depois tomei uma medicação para me tirar as alucinações, só que fiquei com ansiedade. Passaram as alucinações, fiquei com ansiedade. Estava melhor antes, quanto a mim. Que eu tenho muita saudade desse tempo. De alucinar, é mais sossegado. E acaba de ser interessante. Portanto, é como ver televisão dentro da cabeça, não é? Mas programas bons, atenção. Eu via coisas maravilhosas. Eu, uma vez, um rato gigante a comer-me um pé. E via-o durante uma semana ou duas. Em HD, e efeitos especiais muito bons. Espetacular mesmo. Voltei a meia e aparecia o ratinho. Chompa, 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 chompa. A petiscar-me um pé. Ali, a petiscar-me um pé. E eu a pensar, isto assusta um bocadinho. E ao mesmo tempo, chupa-se, Spielberg. Porque parecia mesmo real. Impressionante. Muito bom. Portanto, sofreu duas grandes maleitas. As alucinações e a ansiedade. No âmbito do normal, sim. No âmbito do normal. Foram essas duas no âmbito do normal. No âmbito do paranormal, de vez em quando sou possuído por forças malignas. Não é malignas, é desagradáveis. Pronto, sou possuído por forças desagradáveis. Não é o próprio satanás que baixa sobre mim para me possuírem. É o demónio mais fraquinho, que também deve trabalhar com ele, mas que ainda está a começar. Ou assim, porque ainda não é maligno. É só mal criado. Portanto, eu não fico mau. Fico revivento só. É um género de um tento de uma birra. Agora, já há um tempo que não tenho. Porque durante muitos anos eu tomava uns comprimidos, mas aquilo não me fazia nada. Era igual a não tomar. Mas da última vez que estive possuído, fui a um endireita de Palmela. E ele é que me curou, sem comprimidos, sem nada. Disse-me só, olhe, deixe-me sair de barriga para baixo. E administra-me um pontapé nas ventas. Pumba, e o demónio saiu logo. E três dentes, também saíram. O demónio e três dentes, saiu tudo. Nunca mais os vi. Minto, um dente vi outra vez. Passado três horas, saiu. Trás. Mas da ansiedade é que não se consegue liberar. Não consigo. Exato. Eu já nem digo que queria curar-me. Eu queria que... Se fosse possível, portanto, não era... Era trocar com outra maleita. Porque esta é realmente me cansativa. Eu não tenho parança. Bastava-me trocar por outra. Pronto, acabou-se... Portanto, por exemplo, dupla personalidade. Gostava-me muito de experimentar a dupla personalidade. Já diz ao meu médico e tudo. Doutor Rocha Alves. Oh, doutor, e se eu trocasse para a dupla personalidade? Só que eu tenho problema na mudança para as duas personalidades. Que é, eu neste momento não tenho nenhuma. É capaz-se de ser num salto muito grande. De zero personalidade para duas. O senhor não tem personalidade nenhuma? Nenhuma. Zero. Não tenho, não. Se quiser, faça-me um teste e comprova-se isto imediatamente. Então, por exemplo, este caso dos quadros do Miró, qual é a sua opinião? O senhor é a favor da venda? Sua-se a senhora, a favor da venda. Julgo que é a minha solução. E contra a venda? É contra a venda? Sua sim, contra a venda. Já há muitos anos que sou. E indiferente à venda? É indiferente à venda? Sua é uma questão que não me diz nada. Pois, o senhor realmente não tem personalidade nenhuma. É formidável, não é? Bom, vou andando, tenho mesmo de ir embora. Não, não, fico mais um bocadinho. Está bem. Estás cansado, não estás? Estou um bocadinho. Confesso que estou um bocadinho. Uma oferta em mel, a outra vida da TMN e Continente, a dirá o Solinka no Continente com 50% de desconto em cartão. Olha, esse boneco é novo, ainda não conhecíamos o Ancioso, é muito bom. Não tinha, não. Sabe porquê? É porque eu próprio sou um bocadinho. E eu até tive que ir, pá, tive que ir pôr os cães, que são 13 e são muito irrequietos a um sítio, para eles ficarem lá um bocadinho. E estava para a menina, dizia, ai, esqueci-me de uma coisa, desculpe-me. Ó cão, anda cá, demónio, chega aqui. Ginja, não ponhas aí, tira as patas. E pá, e pensei, vi-me um bocadinho de fora e pensei, que super totó.